Três amigos que programavam e tinham o desejo de inovar a partir da produção de conteúdos de relevância na internet. Foi assim que em 2014 surgiu a startup WebContent. Nós surgimos em 2014 para resolver um problema bem sério do mercado brasileiro, geração de conteúdo de qualidade. A gente já trabalhava fazia dez anos na geração de sistemas web, de páginas da internet. E a gente já começou a oferecer, uns anos atrás, conteúdo para os clientes. Eles adoraram, porque aqui no Brasil ainda o marketing de conteúdo, você oferecer conteúdo de qualidade, focado no público-alvo, era uma novidade. E a gente trouxe qualidade para eles com o melhor preço, o melhor custo-benefício. Então o WebContent surgiu para focar no marketing de conteúdo. Um dos focos principais da empresa é a produção de materiais voltados para a divulgação científica. Os sócios contam que a startup é pioneira no oferecimento deste tipo de serviço no país. Nós somos a única empresa no Brasil que tem esse foco muito forte na divulgação científica, no oferecimento através das plataformas digitais de informação da mais alta qualidade, cientificamente acurada, só que escrita, moldada para o público na internet, que é para conquistar o maior público possível e realmente trazer para as pessoas, para a comunidade em geral, o que está sendo feito nos laboratórios. Trabalhar com divulgação científica é sempre um desafio, porque a gente tem que levar as pesquisas científicas da universidade para um público mais amplo, um público geral. E a gente percebe que a divulgação científica é uma parte fundamental desse processo de pesquisa, porque é através dela que o conhecimento gerado nas universidades chega até a sociedade. Atualmente pré-incubada na incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, a Incamp, a empresa atua no ramo de marketing digital. A webcontent é bem fácil, dá para ver pelo nosso nome. A gente tem a parte web, que é de desenvolvimento de websites, de sistemas, de plataformas, de internet, e o content, que é o de conteúdo. Então, nossos serviços estão focados nessas duas áreas, tanto desenvolvimento web quanto geração de conteúdo. Como exemplos de websites de sucesso criados pela startup, podemos citar o Diabeticool e o Orlando Viagens. A página que traz informações sobre o destino americano é a número um em buscas no Google. Já o site focado no público que está com diabetes recebeu a visita de mais de 3 milhões de pessoas apenas em setembro. O Diabeticool é um site focado em diabetes e foi o primeiro no Brasil a trazer a informação também cientificamente acurada, curada, relevante, atualizada, para um público de mais de 14 milhões de pessoas que sofrem de diabetes hoje, só que não encontrava ainda na internet informação atualizada e fácil de entender. A questão do diabetes é bem simples, é uma doença que afeta tantas pessoas, mas que envolve órgãos, termos difíceis de compreender. O pessoal era diagnosticado e procurava o que é diabetes na internet. Encontrava informação sobre pâncreas, insulina, glicemia, um monte de termos que ninguém entendia. A gente começou a traduzir essas informações com toda a qualidade possível, mas de uma maneira super fácil de entender. E o resultado está aí. No mês passado a gente acabou de checar os dados, no mês passado foram mais de 3,8 milhões de acessos na página. Então o pessoal entra, comenta, entendem a informação. E o Diabeticool é um ótimo exemplo porque, além desse tamanho todo, é uma maneira de a gente transmitir essa informação. E já tem várias parcerias de peso ali com a indústria farmacêutica, com outros serviços, tudo para dar o maior suporte possível para o público diabético. O Orlando Viagem é uma página focada em viagens do destino principal dos brasileiros para fora, que é Orlando, na Flórida. Também oferecendo informação. Tudo o que o pessoal precisa de informação para ter essa viagem. São milhões de brasileiros que vão para lá todos os anos e que precisam de algumas informações que estão todas agregadas ali na página e tem novidades, tem sempre alguma coisa para agradar ali o público. Também são milhões de acessos mensais. É uma página que é o resultado número um do Google, se você procura, inclusive, viagens para o Orlando. Os empreendedores contam que o processo de pré-incubação na Encamp tem sido decisivo por proporcionar um melhor entendimento sobre o universo dos negócios. Estar na Encamp tem sido fundamental para a gente. Aqui dentro a gente recebe todo um suporte de como conduzir o nosso negócio. Então, qualquer problema que a gente tenha, desde a parte pessoal até a leis, contratação, administração, a gente sabe que tem alguém que vai dar suporte para a gente, que vai responder nossas dúvidas, que vai nos ajudar a resolver esses problemas de uma maneira profissional e focada no nosso negócio. Então, estar aqui dentro é uma plataforma essencial para a gente crescer. E essa é a nossa meta. Para saber mais sobre a startup, acesse o site www.webcontent.com.br. www.webcontent.com.br